Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como verificar as permissões de um aplicativo no celular. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Bom gente, eu estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Pode ser que da forma que eu vou ensinar, dê para fazer em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Bom, vamos então em configurações do celular. Aqui gente, eu venho em aplicativos. E aqui gente, eu escolho o aplicativo que eu quero verificar o que ele está permitindo, tá? O que permite ter acesso. Então, no caso, eu vou escolher aqui a Amazon Music. Eu clico. E aqui eu venho em permissões. Eu clico. E aqui, ele diz o que ele está permitindo e o que está negado, tá? No caso aqui, ele está permitindo ter acesso à memória e ao microfone do celular. E no caso, ele está negando acesso a contatos, local e telefone, tá? Caso você queira permitir alguma coisa, basta clicar aqui no negado, por exemplo, em contatos e aí você coloca permitir, tá? Para você tirar um acesso que você permitiu, por exemplo, aqui memória, você pode colocar negar. Só não vai conseguir, se não, se tiver transparente aqui, você não vai conseguir mudar. Tem alguns, algumas permissões que são necessárias, tá? Senão o aplicativo não funciona. E aqui, você também tem a opção de remover permissões se o aplicativo não for usado. Se você já não usa há muito tempo, você clica aqui e aí ele remove as permissões do aplicativo, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau.